Olá, o meu nome é Ana França, eu sou jornalista. Hoje estou aqui não como autora, nem como jornalista, mas como apresentar dois livros fantásticos que estão aqui. Este é da Ana Kim e este do Vélibor Tcholich. São livros, ambos acho eu, sobre não ser completamente parte do sítio onde se está, adaptação ao sítio para onde se teve que ir por obrigação e também uma pessoa ser completamente de um sítio, mas as nossas feições dizerem aos outros que nós não somos desse sítio apesar de nos sentirmos completamente desse sítio, que é mais o caso da Ana. Portanto, eu vou começar agradecendo também os livros fantásticos que ambos escreveram. Alguma coisa que eu tenho muita curiosidade, que é, os livros estão classificados como romance, mas ao mesmo tempo são baseados em experiências vossas e, portanto, há uma verdade nos vossos livros que é a mesma verdade de nós todos. De facto, existiram os factos que vocês relatam nos vossos livros, ou pelo menos uma parte deles. Eu gostava de saber porquê é que vocês escolheram usar a palavra romance, apesar dos livros terem uma boa parte que é verdade, porquê é que escolheram chamar romance aos vossos livros, na medida em que se calhar isso dá-vos mais liberdade para incluir coisas que se passaram e coisas que não se passaram. Isso foi uma forma de encontrarem uma espécie de desculpa para não usarem unicamente os factos da vossa vida, para poderem pôr outras coisas lá pelo meio. Olá, deixe-me só usar a oportunidade de dizer bom tarde, obrigado pela invitação. É muito bom estar aqui, e o Bidos é realmente muito, muito, muito bonito, então eu estou muito impressionante. Sim, você meio que respondeu a pergunta já já. Mas, sempre, quando você chama algo uma novel, você pode ver of reality, você pode mudar de histórias, você pode mudar de histórias, e também, enquanto eu tinha uma real pessoa que o meu livro foi baseado, eu queria proteger a sua identidade, porque ele ainda está vivo, enquanto ele está no livro, não, half-alive, mas ele ainda está no livro, e ele é muito feliz que o livro foi publicado, e ele enjoys o livro tremendo. Eu acho que ele já se casou, então eu queria proteger a sua identidade, e a sua história, então eu queria dizer para escolher a sua novel, eu acho. Muito obrigado. Eu me perguntei que a literatura é mais inteligente, melhor e mais feita que a verdadeira vida. Você está ok? E a melhor cobertura que a verdadeira vida. Como aqui. Enco mais sério, eu penso que a verdadeira verdadeira, a verdadeira verdadeira, devemos buscar e talvez encontrar na literatura. Agora, se eu quero saber como vivia na Rússia no XIX século XIX, eu não vou pegar uma psicopédia, eu vou pegar qualquer romã de Dostoevsky. E é feito. Esse livro é um romã com ambição romanasca. E isso será muito perguntei hoje em Europa, em França como em Portugal, em Portugal como em Croácia, de procurar a verdadeira 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 na Rússia. Isso me dá-doa, isso me dá-do a liberdade. E isso, eu posso me defender mais facilmente como um romântista. Porque, eu falo, o art é melhor que a verdadeira vida. Um pequeno episódio. E aí, tem uma história que tem um inglês que quer fazer um costume. Ele vai para um tailleur que é rico, ele vai para um tailleur que diz, ele vai para três semanas. Ele vem, eu vou recorcer, não se preocupe. Ele diz que o costume é muito bem, ele vai precisar algumas coisas sobre as espaldas. Ele vai para quatro semanas, ele vai para três semanas. E aí, um momento, ele perdeu seu flegma britânico. Ele vai dizer, meu Deus, John, o Deus tem uma semana para criar o mundo, e você, você faz cinco meses para fazer um simples costume. E o artista, ele diz, mas, monsieur, a regard de ce monde, a regard de mon costume. J'espère que j'ai répondu à question. Merci. Obrigada. Eu não sei, eu só vou contar mesmo essa história. Eu não sei se vocês todos têm a tradução. O Velibor estava a dizer que a verdadeira verdade temos de encontrar na literatura, não está no mundo. E depois há uma frase que muitas vezes eu já li, em entrevistas, que ele diz muito que é, se quisermos saber o que se passava na Rússia no século XIX, ninguém abre uma enciclopédia, mas sim Dostoyevsky. E depois contou uma história fantástica de um Lorde inglês que vai fazer um fato, e o alfaiata dia aquilo a dia, a dia, a dia, a dia, até cinco semanas, e o Lorde diz-lhe, então Deus precisou de cinco dias, tu precisas de cinco semanas para fazer um fato? Sim, mas já viste como é que está o mundo neste momento. Eu também tinha uma pergunta que era sobre a verdade literária como conceito, que é uma coisa que me interessa muito. No mundo de hoje nós estamos sempre a discutir factos, fake news, os factos, o que é que é um facto para mim e não é um facto para aquela pessoa. Já parece que não temos nenhum, não sei, não temos nenhum espaço comum onde toda a gente aceite que aquele facto é um facto. E, portanto, eu queria perguntar aos dois que o que é que é, qual é o conceito para vocês de verdade literária? O que é que é verdade literária e de que forma é que ela é diferente da verdade científica ou da verdade do mundo ser redondo ou da verdade das notícias, ou de que forma é que é diferente a verdade da literatura e a verdade do nosso mundo? Eu também, mas eu não entendi. Ok. Lo que é que é muito legal. Há um proverbe sobre os Balcãs que diz, à algum tempo, um homem estúpido memorizante e um homem inteligente note. Eu quero como eu posso, o seuil, é meu talento, de encontrar a verdade literária. Não significa que se eu fosse tão picolé como meus livros, eu não seria lá. Então, meus livros são uma sorte de best-of. Eu coloco os me melhores morceos de minha vida, talvez os pires morceos, e eu coloco meu livro. É muito importante para mim. Eu conto uma história pessoalmente em uma tragédia coletiva. Nós nos livros nos lembramos das tragédias, das guerras da Yougoslava, uma depois da outra, 5, 6, 7. E eu sou tão pequeno homem nessa grande tragédia. Eu tento de fazer a comédia. Eu invento mesmo um genre, e eu me discute com Gallimard que seja reconnue, uma comédia pessimista. Eu me perguntei que não é preciso ser triste para ser sério. E que nossos destinos humanos são... como o cerceão Moás, ainda com a dúvida, que a tragédia e a comédia. E que a comédia era primeiro. E que a tragédia era née no cendro da comédia. É verificável se eu consegui ou não. Mas, em todo caso, eu tento de contar a tragédia coletiva com o regard de um bom homem. Parfois, eu me surnome e já me arrête lá. Eu sou e jetei o último brio do mur de Berlim que tombe. Em alguns lugares, há mais de política. Em alguns lugares, há menos de política. Em alguns lugares, nós somos heureuses. Em alguns lugares, nós somos malheiros. Ernesto Sabato, o magicien invité à Genève. Um jornalista suíce que diz Como se faz, Sr. Sabato, que você lá-bas, na América Latina, você tem tant de romans, tragédia épica. Nós, na Suíça, um pouco, eu. E Ernesto Sabato diz Écoutez Genome, ao momento em que Guillaume Tell a ratado seu filho, você perdeu a última chance de ter uma tragédia nacional. Eu não sei se vocês compreendem. Eu me sinto um pouco bêta. Os pessoas compreendem. Não se preocupe. Nós temos alguns franceses na sala. Isso vale o tempo. Nós temos quatro, cinco, seis. Perdão. Eu tenho, em geral, um problema com a ideia de verdade. Porque... Eu acho que... O problema começa com a ideia de verdade. É muito difícil encontrar a verdade. E... a verdade. A verdade, você pode pedir, a verdade, Até mesmo em lei de fato. Até mesmo em relação de fato. Ou você tem uma verdade? É a verdade uma verdade? A verdade? Você pode perguntar essa pergunta, também. Eu acho que a grande vantagem a verdade de verdade de verdade, se há apenas uma verdadeira verdade, é que é, para mim, uma verdade indivídua. É a verdade de uma pessoa, uma pessoa que escreveu a ideia de o que a verdade é, ou pode ser. E eu acho que é muito valioso em momentos em que os indivíduos são, que são geralmente, bem, desculpados, ou até opressados, no pior caso. Então, eu acho que essa é a grande vantagem que a verdade literária tem. Sim, é muito fascinante o que tanto o Velibor como a Ana estavam a dizer, é que a literatura tem uma verdade própria. E, no caso do Velibor, ele explicou, que é, para mim, muito fascinante, que é ele tentar contar uma história de toda uma tragédia coletiva através dele, só uma pessoa, que é muito interessante. E depois a Ana também disse uma coisa que eu concordo muito, que é não haver um facto é uma coisa, a verdade é outra, e isso pode diferir completamente, o facto é o facto, mas pode diferir completamente como é que aquela pessoa analisa cada facto e o que é que aquele, a verdade é para aquela própria pessoa. Para mim, estes dois livros, o que une estes dois livros, que são ambos, de alguma forma, para mim, sobre o exílio e sobre uma pessoa sentir-se estranha, e eu achei fascinante o exílio de ambos, porque basicamente o exílio do Velibor é uma espécie de exílio linguístico, ao princípio, quando ele chega à França, ou seja, fisicamente o Velibor podia ser inglês ou podia ser francês ou podia ser belga ou alemão, mas depois quando ele fala as pessoas notam que ele realmente não é nada disso, e vem de um sítio que não tem uma ligação linguística com a Europa. Ao contrário da Ana, que basicamente tem uma cultura completamente austríaca e aprendeu a falar alemão, creio eu, desde criança, mas é impossível quando se olha para a Ana, pelo menos na Europa, não perceber que ela não é igual ou não é o típico europeu. Portanto, o que eu achei interessante foi estes dois tipos de exílio, um que só se vê quando a pessoa fala e o outro que é imediatamente visível quando nós olhamos para alguém. No livro da Ana, a personagem principal, há uma parte que eu achei muito interessante, em que a Fran, que é a personagem principal do livro, está em casa, é convidada de uma pessoa, está a viver um tempo em casa dessa pessoa, enquanto faz um romance. e essa anfitriã recusa-se a deixar passar o facto dela claramente ser asiática, como se fosse a única coisa que ela é. E eu achei interessante porque, basicamente, a personagem não consegue fugir do que estão a ver que ela é. E então as perguntas que lhe fazem são todas. Então, qual é a tua cultura asiática? Donde é que é a tua mãe? Porquê é que tens esses olhos? Porquê é que... Ou seja, nota-se perfeitamente que és asiática? E a personagem, que eu não sei se é inspirada na própria Ana ou não, mas ela já me vai dizer, a personagem fica muito irritada e com alguma razão, parece-me, porque parece... O físico parece contar mais para a avaliação da pessoa do que a cultura da personagem, os livros que ela leu, as opiniões políticas, e tudo o que ela diz é meio que anulado pelo facto dela claramente parecer asiática. E a personagem fica muito irritada com isso e diz que... Acho que eu escrevi aqui qualquer coisa como... A frase em português é... Eu escrevi... A origem não é a única condição de pertença de uma pessoa. E eu queria perguntar à Ana, como é que... E ao Vélibor também... De que forma é que estes dois tipos de exílio se materializaram nas vossas próprias vidas? Mas, basicamente, se é estranho... De que forma é que é estranho para vocês serem diferentes na Europa? A Ana, porque obviamente as pessoas provavelmente fazem-te perguntas sobre o teu aspecto físico, e o Vélibor devem fazer perguntas quando sabem que não é francês, apesar de ter vivido em França já há muito tempo. Então... Eu tenho sido perguntas muitas vezes. E quando eu era criança, ou como um adolescente, eu sempre meia muito ansia, eu sempre meia muito ansia, então eu meia muito ansia, e agora eu meia muito ansia, e agora eu meia muito ansia, eu meia muito ansia, eu acho que é uma questão interessante, e eu acho que nós não estamos falando sobre essa questão enough. Nós sempre falamos sobre a surfeita, e nós nunca falamos muito profundamente. Eu quero dizer, a toda a crise que a Europa agora, você sabe, com tudo mudando para a direita, e a migração crise, isso tem a ver com exatamente a coisa, você sempre fala sobre a surfeita, e nós não perguntamos sobre a seguinte pergunta, ou a pergunta que vem depois, você sabe, você sabe, assim, o que você percebeu? I think that we are too concerned about differences, that we actually never talk about the things that we have in common. You know, like my parents, for example, they are very Catholic. So when they came to Austria, we lived in Germany before, and in Germany we lived in a very Protestant city. So my mother was very offended. She said, oh, this is all Protestant, and I don't like Protestants. And she sent my brother and me to a Catholic kindergarten and school, and she counted the Catholic churches that were close to our place. Yeah, so there was this common ground. She was so happy when she came to Austria, and she noticed everything was Catholic, and, you know, and, oh, there are so many churches, and there's a cross in the classroom, and the kids go to church every Christmas and Easter and all of this. I think it's time that we also look at, you know, common things, you know. And, yes, and I also think a thing that we never talk about is class, class and money, economical backgrounds, you know. How does that affect the difference? How does this, even though we look the same, we have completely different ways of living because of money, because of education, all this. So there's so much more to difference, and so I think it's really time we look underneath the surface. Have you also felt, I'll speak in Portuguese, Também sentiste, de alguma forma, em algum ponto da vida, ou em vários, como se toda a sua personalidade fosse o facto de ser migrante? Na década de 1940, um jornalista perguntou a Fri Bogart, M. Bogart, de qual é a nacionalidade você está? Me responde, mademoiselle, eu sou Ibroide. Eu sou Ibroide. Eu sou eu no Ibroide. Eu sou eu no Ibroide. Se algo que eu consegui, eu cresciente em 1996. Não é muito bom. Eu fui um refugiado invisível na França. Eu fui um gerenci oppos-vum, de Bente, e de Noruegia. Desde que eu começava a falar, eu tinha um acento, e me disse, ah, aí tu vens. Então, parfois, no papel oficial, se dá pra abrir a nervio. Eu hesitei, no tempo de naissance, na nacionalidade, a escrever l'homme com acento. isso não me choque, eu estivei e eu estivei em um momento tragico, eu repito, um pouco mais agente, muito tragico, primeiro para aílo-oslavia, e para a Europa, e eu tenho um momento, onde havia um país que se desloquiais de sangue, de violência, e ninguém fez nada. Eu penso que nós, os pobres soldados republicanos, defendemos tanto Lisboa, Copenna e Paris, que os pobres que os pobres soldados são perdidos. Essa é a primeira, e eu peço mesmo, a primeira grande desfécie, não é eugoslabe, mas europeuense. Eu vivo no bol de rapos europeu, onde há de l'étoile d'or, e eu disse, ele resta, hélas, para sempre uma étoile noire, a Bosnia. E meu combate era toda a minha vida, eu queria a-la a-la-foi, isso é muito bom, como dizia, de vener e francês, e écrivão francês. E eu era o homem, eu disse, eu não sei se falar, eu era o homem, eu era o homem de Vladivostok, é a-t-a-dia, eu sempre que eu 11 degrés, não era. Meu combate era situado entre o homem afacado, o refugiado, sem papiers, sem l'argent, sem ninguém, e o homem vertical que fala e que comprena. Esse o ombro entre o homem afacado e o vertical, para mim, era, e é sempre, a bella e ô combien complicada a linguagem e literatura francesa. Pode-te-te, certamente, parece um um pouco, mas agora, eu tenho perdido a patria, mas eu tenho perdido o país. Meu país é da língua francesa. Eu vivo agora em todo o mundo. Eu vivo com a língua francesa, com uma França. Isso é esta guerra invisível, mas também tragica, eu não compreva que eu não compreva, mas eu compreva. Eu não compreva, eu compreva que o outro exilão. Eu dito isso. Eu falo isso. Tem uma minha palavra do o oublia sobre a minha vida antes e revivir de novo na outra língua, que é a língua francesa, com a ajuda de alguns veres de álcool. Eu fiz um livro no início, mas adiós à álcool. Eu fiz um livro, desde que eu falo, desde que eu falo, não tenho uma única gouta. Para terminar, na época, uma amiga me perguntou se é verdadeiramente que todos os equipamentos são evrogues. Não, eu digo apenas os melhores. Obrigada. Sim, sim, acho que respondeu. O Gela gostava de dizer que a luta dele está situada entre o ser vertical e o ser apagado, e que era a luta dele e continua a ser. E nesse sentido eu tenho uma pergunta de follow-up para fazer. No livro é muito interessante porque há uma conversa com uns amigos em que ele diz que queres ser um escritor francês e isto parece que é um bocadinho demasiado para o refugiado. Quer dizer, já basta ser cidadão, já tens emprego, agora também não vais querer publicar na melhor editora do país. Se sentiu que houvesse coisas que de alguma forma não lhes estavam destinadas só pelo facto de ser refugiado? Já devia estar agradecido e está muito bom e já chega e já é bom. Bem, 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 bem. D'abord, eu escrevi em meu livro que há um métiro autorizado e não autorizado para um refugiado. Um métiro autorizado é jogar no fute, jogar no fute, jogar no kebab, jogar no basket, voar as caras. Então, eu falei para o refugiado dos balcans, não autorizado, não autorizado. Eu escutei um francês que fala e escreveu o livro. Essa ambição não autorizada. Eu me lembrei um pouco. Essa ambição não autorizada, foi o motor para mim. Nós passamos na libraira à Paris, à Rennes, à Strasbourg, e havia de bellas coberturas. Eu disse, o que é isso? 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 Eu disse, não... Não, com de novo, mas um pouco imletraio. E eu disse... Eu disse, eu disse que ia escrever o livro. Ele disse, com seu acento? Eu disse, não to canta, eu vou escrever. Eu disse, se eu adicionava. Eu estava um pouco diferente, E isso era muito vexante. Eu tive com os dois de 28 anos, E eu sou ailleurs, no extremação, em France, e eu tenho dois anos. E eu me repeto, mais ou menos gentilmente, de onde tu vens. Eu digo que não vens, mas eu estou restado. O exil é o salão do homem que resta, mesmo o bom Deus elevado. Ana, no livro, perguntas-te uma coisa que eu quero que respondas aqui, se conseguires. Tu perguntas-te se a cegueira é uma escolha, se as pessoas escolhem ser cegas ao que vem à sua frente. Porque no livro, eu acho que os pontos, no teu livro, que é uma história de um rapaz perfeitamente adorável, que simplesmente nasce negro numa altura em que isso não era, talvez ainda não seja. Completamente normal nos Estados Unidos e passa por uma odisseia horrível para ser adotada. E é mesmo uma história fantástica, porque até porque é real. E os pontos de tensão no livro, para mim, têm todos a ver com a relutância que uma das personagens mostra em aceitar que a Fran vê outras coisas nela mesma, além do seu rosto. E eu queria perguntar-te, da mesma forma que perguntei ao Igor, se alguma vez sentiste que há uma pressão para ser o que os outros veem em ti. Há uma espécie de pressão para adotar certos papéis sociais, ou abraçar uma cultura, ou traços culturais que as pessoas acham que deves ter, comer o que as pessoas acham que deves comer, ou ir a concertos de música asiática, ou coisas que as pessoas esperam que tu passas unicamente pelo teu aspecto. Ou seja, se isso é uma coisa que te acontece ainda hoje, ou seja, como se o mundo de fora tivesse direito de te dizer o que tu tens de ser. Eu acho que o mundo do exterior sempre pensa e tenta dizer a todos o que eles pensam. Eu acho que não é só para mim, não é só para mim, não é só para mim, não é só para mim. É só para mim, é só para mim. É só para mim, sim, há algumas histórias divertidas. Eu acho que as pessoas pensam, quando eu era criança, eu tive muitas experiências. Eu estava me perguntando se eu puder comer muito caro, ou eu nunca pego sunburn, eu nunca pego a sunburn, eu não pego a sunburn, eu pego muito, porque eu tenho os meus cabelos, porque eu tenho os meus cabelos. O que mais? Eu tenho um filho, 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 eu tenho um filho que parece ser um matemática, mas não é meu pego. Não é meu filho, eles eram muito mal no matemática, mas por algum motivo meu filho não, ele é um matemática e ele foi na mesma escola que eu fiz. E ele tinha um grande graça em matemática, em physics, em chemistry, ele foi sempre o melhor. E isso totalmente fez as pessoas acreditar que o que eles acreditavam antes era correto. Então, todos os agentes são geniosos e ciências. Então, eu não tinha ideia de ciências. Eu sempre senti na última roda e escondia em um livro e não participava, que eu ia simplesmente ser invisível, e isso funcionava apenas porque meu irmão era so bom. E eles pensavam que não era uma forma que o bairro poderia ser ruim, que não era ruim, que não era ruim, que não era ruim, que não era ruim. Então, isso foi muito bom, então eu realmente profitei de isso. E eu tenho certeza que há outras expectativas, também. Mas eu percebi que na literatura, tinha uma expectativa de mim, que eu ia escrever muito sobre a Coreia. Então, antes do meu primeiro livro, eles perguntavam, é esse livro sobre a Coreia? E eu usava muitas matérias, e eles perguntavam, oi, são essas matérias coreanas? Então, tudo era coreana no livro. E o segundo livro veio e eles me perguntavam, oi, é esse livro sobre a Coreia? Eu disse, não, é sobre a guerra em Jugoslavia, então, não tinha que fazer a Coreia. Então, outra desimplotação. Então, isso foi um, e eu escrevi sobre a Coreia, e eles estavam novamente desimplotados, que eu não escrevi sobre a Coreia, e então eu finalmente escrevi sobre a Coreia. E eles estavam super, super feliz, muito extenciente. Oh, você finalmente escreveu sobre a Coreia? Sim, sim, e então eles disseram, você voltou aos seus rios, e eu disse, bom, isso é realmente set em, depois da guerra da Coreia, então não me lembro de meus rios, mas ok. Não realmente, não, 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 ainda. Então, há essa expectativa, sim. Sim, e eu acho que a literatura alemã tinha um pouco de problema, e eu não me enxergia essas expectativas, sim. Então, eles eram similares para a Coreia. Isso é muito interessante, como pensar que as pessoas estão à espera de que tu escrevas uma coisa só por acaso a tua mãe é coreana. mas não, é, para mim é muito interessante. Lá está, e não sei se senti isto ou não, há alguma pressão para completar esse papel. Se alguma vez pensaste em escrever sobre a Coreia só porque toda a gente te pedia para escrever sobre a Coreia, ou toda a gente esperava que escrevesse sobre a Coreia. E também já agora, velho agora, pergunto se as pessoas esperam sempre que todo o tema seja exclusivamente o exílio, exclusivamente a guerra. Mas, eu escrevi muito pouco sobre a Coreia. Perdão. Sério, eu preciso dizer, antes de continuar, que eu escrevi uma língua francais em 30 anos. Eu repeti como uma blague, eu estou chegando em França em 28 anos, com três palavras, francês em bagagem, Jean, Paul e Sartre. Eu escrevi em uma língua sem infância. Eu escrevi em uma língua totalmente adulta para mim. E o problema principal, é transmitir... A língua é o território, nós estamos de acordo. Transmere a dor, 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 a dor. A língua, que é a língua, que é a língua francais. É, oa se deve sempre justificar. É, que nós somos estrangeiros. Reぶ uma língua de uma língua francais em truco. Uma mulher especial que estava com a língua, ela disse que a gente estrela toda a língua, mas, não, ela disse que era feita a 15 anos. Ela não era jamais de perguntar para alguém que ela se chamava Jean-Pierre Paul, o projeto que você escreveu tudo isso, bem evidentemente. O meu combate, o meu espoir, o meu despoir, o meu despoir, desde 32 anos foram colocados na literatura e na língua francesa. O livro, depois, o outro... Primeiro, três romans de Gallimard, todos os jornalistas tinham marcado e o pobre refugio, ele é aprirado em 30 anos... E a última, e isso é a uma vitória, não há uma vitória, não há uma vitória, não há mais não há uma vitória, não há mais não há uma vitória. Eu sou M. Tout-le-Monde. O meu combate... Eu não sei o meu nome, não. Eu nunca escrevi sobre o exil dos outros. O meu combate era de vir M. Tout-le-Monde. Ou, mais precisamente, quando eu estou aqui, como se fazer remarcar pela filha e não pela polícia? É complicado. O meu combate é adicionar como eu posso, essa pequena touxinha, talvez a literatura slave. A literatura slave, a esse vasto nome que chamamos de literatura francesa. Isso não vai dizer nada, bem evidentemente. Então, os livros são lá, verificáveis. O meu mundo, que eu chamo comunista, não jurídico, não jurídico, vai viver com mim. Eu sou talvez um dos últimos anos. Para terminar, eu fui lá, há alguns anos, em Madrid, a apresentado meu livro em Espanhol. e, por exemplo, não era tão legal como você, e era muito interessante. Ele disse, ele disse, ele disse, est-ce que você queria que eu lhes explique? Ele disse em Espanhol. Ele disse, porquê a destruído a Yugoslavia? 1 minuto 30. Ele disse, 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 quem quer peijou no basquete povo ... ensinada ela, se alguém gosta de livros duros, são dois. Acho que ambos os livros são bastante duros com a forma como retratam retratam o comportamento dos outros. O da Ana porque há uma pobre criança que não tem culpa nenhuma do que lhe aconteceu e há todo um complô à volta da criança, que é um racismo imenso, que impede que ela tenha uma vida, logo desde criança, uma vida melhor do que o facto tem. E no livro do Belly Boy ele também é bastante irónico e áspero para algumas reações dos franceses aos imigrantes e da forma como nós, europeus, recebemos as pessoas. Basicamente a minha pergunta é sobre, eu acho que a observação e a lucidez são muito importantes em ambos estes livros e eu como jornalista acho que a observação é uma coisa que me chama muito a atenção nos livros, os detalhes e tudo isso. E eu queria perguntar se alguma vez vocês têm por escreverem sobre a realidade, aliás, tocaste há pouco no facto de teres escrito sobre o Kosovo, sobre um homem que anda à procura da sua mulher também, e são histórias onde as pessoas de fora têm influência na vida de outras. E eu queria perguntar se vocês algum dia, ou às vezes, têm medo de se tornarem cínicos em relação à humanidade, por terem visto ou sentido actos bastante cruéis ou hostis à vossa volta, tanto nos vossos livros, nos temas, como também na vida. Se vocês pensam que um dia podem se tornar muito frio, os homicídicos, outros crentes na humanidade. Eu vou te contar uma história. E há uma data de minha vida que eu sou particularmente fiel, que é o 27 de julio 1992. Eu estou na armada, eu tiro, c'est a guerra. Eu decido de deserter a guerra. Eu prendo esse tristemente famoso AK-47, e eu digo, se eu o casse, eles vão o reparar. Há uma grande rívia que eles chamam de Bosnia, como o país, com toda a força, eles pegam e eu o jete na rívia. A suí de essa história se passam algumas décadas depois, no momento em que eu estava à Paris, africana e glaçando, o Guilfou entrou na redacción de Charlie Hebdo e tue o desenho de caricaturista. Saberão de onde vinha os kalachnikov que tiravam sobre os caricaturistas? Eles vinha da Ígoslavia. Voilà. Eu estava triste, africana, como muito a Paris, mas ao mesmo tempo, muito fiel de mim, porque eu sabia que o Makalachnikov não tinha tido os caricaturistas. Então, eu repito, não há de pequenas victórias, todas as victórias são grandes. Eu sou um deserter e fiel de ser. Meu drapeu é o Albert Camus. Obrigado. 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 é traduzido em português, e as pessoas estão lendo, estão falando sobre isso, e isso me faz feliz, isso me dá esperança, porque, sabe, nós podemos apenas ser esperados quando estamos sempre falando com os outros, quando temos um interesse, quando temos pequenas vitórias, como você disse, isso é importante, acho que isso também é uma pequena vitória. Eu tenho uma última pergunta. Na vossa opinião, como é que a Europa é hoje para o estrangeiro que chega? Como é que o estrangeiro é recebido na Europa de hoje, e se vocês têm medo que a Europa esteja a mudar? Quem é estrangeiro, eu não digo só quem é refugiado, ou quem vem da guerra, ou quem... Como é que a Europa é para o que lhe é estranho, para o que lhe é estranho? Lá está a Ana, se você viveu na Europa e se calhar muitas pessoas achavam que era estranho na região. Como é que a Europa recebe o estrangeiro hoje em dia? E eu não recebeu nada. Eu não recebo nada. Eu não recebo nada. Eu não recebo nada. Por hasard de minha vida, eu moro desde alguns anos em Bruxelles. Eu não recebo nada. Eu não recebo nada. Eu não recebo nada. Eu não recebo nada. Eu Freddie Macélé Oh. Se você cursar. Pá benim pensar que é quem conhecia a Bruxelles,出來 uma grande língua entre lançadas de Könnone. bem-vinhada, que é uma coisa simples, super portável, que não encontre a terra prometida e o paradis europeu. Eu imagino que ele apelou o chão para o passeio, e eu olho dia dia após dia, e isso se vê muito rápido. Um mês depois, apenas após a guerra de milha a Bruxelles, o trem do final, não acolhamos. A Europa se torna um monstro bancal. Que de finanças, CAC 40, o dinheiro, como assim, e não esquece. Mesmo que a igreja, todos os cinco minutos, não esquece a nossa racia humanística. É muito mais fácil sonar a colagem da igreja que ajudar os outros. Eu penso que nós estamos perdendo nossa substância, de nós mesmos, a razão de estar juntos, porque nós criamos o livro emissário onde nós observamos esse famoso estrangeiro. O estrangeiro começa de novo. Nós somos estrangeiro. E, heureusement, o estrangeiro não nem sempre. Como dizia um humorista, como dizia um humorista colouche-français, o que você quer que faça? Há, na época, cinco milhares de estrangeiros e nós, a vencer anos de vida. Como dizia um futebol e. Então, aprendemos a viver juntos. Eu passei um pouco para a Miss France, que além do mundo, talvez seja um pouco mais moderna de ela. E, tentamos aprender a viver juntos. Tentamos para o outro que quer que qu Cinco quer que Vem. Não morremos para o outro. o outro, tudo simplesmente, onde isso começa, onde isso é terminado. E eu penso, e eu marco lá, que a melhor passarei entre os mundos, é a literatura. E que a melhor sentinelle de poucos humanos que restam nus, é a literatura. Isso é muito, isso é muito bom, e eu falo para a última vez, não há pequenas vitórias no seu bordeiro. Obrigada. Obrigada. Bom, em Alemanha, na Áustria, o que está acontecendo é que há essa ideia de conhecimento de conhecimento, de conhecimento, de conhecimento, de conhecimento, e na Alemanha, que não pode usar. Ela é muito, 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 muito. E então, as pessoas dizem cultura, então, cultura é o que todos usam, que o que eles realmente significam. Isso é o que eles significam, sim. E isso está sendo realmente um grande problema na política, não apenas na política, mas também na vida. Então, essa ideia de que há uma raça e que a raça é, na verdade, biológica, mas eles não podem escapar. Então, qualquer migrant que vem, que vem, que vem para a Europa, que vem para a Alemanha ou para a Áustria, não pode escapar o status de migrantes, mesmo se eles assimilam 100 vezes, porque é biológico impossível. E essa ideia, agora, é muito popular na Áustria, especialmente, mas também na Alemanha. E eu acho que outros países, em New York, também, que essa ideia é extremamente popular. E essa é uma das razões que eu escrevi esse livro, porque eu me senti muito desconfortável com essa ideia de que a gente link a biologia com o conceito do outro. É muito perigoso, e sabemos o que aconteceu no passado. Então, eu espero que nós se tornemos humanos humanos novamente, e que nós possamos ver humanos como eles são. Essa é a minha esperança. Eu não tenho mais perguntas. Quer dizer, não, mas já passámos o tempo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, e isso já não será com isso. Comprie. Se é a resposta, talvez. Hum? A resposta. Sim. De outro lado, nós somos tão complexos. Eu tenho uma ideia. Obrigado. Eu posso agradecer. Eu vou viajar para todo mundo, mas é estranho, porque eu sou para a primeira vez de minha vida em Portugal. Obrigado pela literatura. E a escrita. Obrigado. Não se preocupe. Não se preocupe. Nós somos todos juntos. Uma dona, a Rennes. A Monse, da mulher e da de lirinha de Champagne, me disse, ele me dizia há alguns anos, eu estou com medo do outro. Eu tenho medo do outro. Você está com medo? Você está com medo? Ela disse, não. Você está com medo. Você está com medo. Obrigado.